O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos lançou o Prêmio Antanieta de Barros para Jovens Comunicadores Negros e Negras. Uma homenagem a educador e jornalista que foi a primeira mulher negra a assumir um mandato legislativo e popular no Brasil. As propostas devem ser voltadas para a promoção da igualdade racial e a superação do racismo. Cada iniciativa receberá um prêmio de 20 mil reais. Ao todo são 600 mil reais em prêmios para fortalecer a comunicação negra no país. Os interessados podem inscrever as suas iniciativas até o dia 19 de outubro. Saiba mais em www.sepir.gov.br.